Entro, dentro da Rai Luz Ela movimenta no biquinho do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu... É o LB, no totem do chão É o Maimão, que está a luz Ela movimenta no biquinho do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu... O pau torando, dentro da Rai Luz É o LB, no totem do chão No totem do chão Na medicidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as pernas só de pelele e chapéu Ai, no cão, o sonzão e o surfilme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão É o Maimão, que está a luz É o LB, no totem do chão No totem do chão Ela movimenta no biquinho do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu... Dentro da Rai Luz Ela movimenta no biquinho do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu... É o LB, no totem do chão É o LB, no totem do chão É o LB, no totem do chão